Ontem encerrou Gen V Simplesmente Vocês viram Gen V? Pra quem não sabe o que é Gen V Gen V é a série spin-off Derivado de The Boys Você passa no mesmo universo de The Boys Mostrando uma faculdade De jovens aprendendo a se tornarem heróis E eu achei a série irada Eu adorei também Um belo de um spin-off bem feito Existe algum spin-off Tão bem feito? Porra Que respeita tanta obra original assim Porque ela tem a mesma pegada da obra original E tem o mesmo nível da obra original? Tu acha que tem o mesmo nível? É difícil porque The Boys tem 3 temporadas Mas Gen V É o mesmo padrão Mas agora eu vou te falar Se Gen V fosse uma temporada de The Boys Seria Uma série regulada do começo ao fim Mostrou que The Boys Não depende só do Capitão Pátria Ou do Bruno Exato Exatamente Conseguiu ser bom do mesmo jeito Conseguiu E tipo assim Tem vários personagens muito legais Não apenas um ou dois É até difícil escolher um preferido É difícil Eu gostei muito da Kate Achei um baita desenvolvimento de personagem dela Também A que eu mais tinha gostado no começo Era a Emma Mas no final ela foi bem escanteada Foi bem escanteada Inclusive teve Inclusive teve uma parada ali Que eu desculpa galera Mas a partir de agora Vai ter spoiler Então bota um alerta de spoiler aí Miguel Beleza Então ó Deixa eu escrever aqui na tela Alerta De spoiler Gen V Isso Peraí Bugou aqui Fortemente Bugou fortemente Então vamos lá Você não saiu ainda Saia Teve uma parada ali no final Ali Que mostrou Sai não Sai não Só diminui o áudio Quando tirar isso daqui A gente Quando tirar isso A gente faz um doizinho Faz um doizinho Mas uma parada que eu achei Meio Para a próxima temporada Vai ser explicado Obviamente Que ela ter conseguido encolher Sem precisar vomitar O cara ficou da gama Porra Eu fiquei confuso nessa hora Tipo Caralho Do nada ela baixou E ela ficou também Que merda é essa Ela falou Que merda é essa É Tipo Se abalar os sentimentos dela Ela também muda de tamanho Olha Então tipo assim O poder dela É muito bugado E para ela usar esse poder Ela tem que estar na merda Ou passar mal Ou se não Está sofrendo Imagina o namorado dela Caralho Eu preciso que ela cresça Terminou Ah ela cresce Não Estou zoando Ou será que se ela só diminui Quando ela está magoada E quando ela está feliz Ela aumenta Pode ser também Nossa Perigoso isso É perigoso Se é que tu me entende É perigoso Caralho É perigoso Até demais É muito perigoso Ela não pode ficar em cima Outro personagem também Que teve um desenvolvimento legal Ali foi o Sam Nesse último episódio Não gostei muito dele No último episódio Não gostou? Por que? Eu acho que não condiz com ele O que ele fez com a Emma No último episódio Ele ter pancado com ela? Sim Para mim aquilo não fez muito sentido Com o personagem não Ela era quem ele mais gostava E admirar Do nada ele ficou contra ela assim É Eu achei que tipo Porque aquilo ali estava sendo construído Ele começar a ver os supers de outro jeito Os seres humanos de outro Não Isso aí Fez sentido Só não gostei do jeito que ele tratou ela O negócio é ele ter tratado a Emma É porra Nem combina Teria sido Teria feito muito mais sentido Se a Kate Tivesse entrado na mente dele E depois ele soltasse aquela palavra Faria mais sentido Para porra E a Kate E a Kate Ele meio que apagou o sentimento dele também Foi de louco Esse moleque aí Eu tenho uma teoria Ele vai virar o Sam É Ele vai se tornar o Capitão Pátria Que mata o Capitão Pátria Tu acha que ele vai matar o Capitão Pátria? Nas HQ lá Tá ligado? Mas tu acha que ele vai matar o Capitão Pátria na série? Não sei se ele vai matar Porque a série toma um rumo diferente Mas eu acho que ele tem a chance de se tornar Essa parada contra o Capitão Pátria E eu acho isso por quê? Porque no final ali Quando eles se tornaram os Guardiões de Godog Ele meio que se tornou o herói da parada Então tipo assim Para ele jogar ele para o set E ele começar a se tornar um cara que concorre Porque o Capitão Pátria é egocêntrico pra cacete Quando tem alguém ali que pode desafiar ele Ele já começa a ficar bravo Então esse moleque com os poderes dele Tá ligado? E é capaz da Kate não entrar no set Porque perdeu um braço Porque perdeu um braço O Capitão Pátria não aceitar ela Caraca Mas tipo assim Se ela perdeu o braço Ela tem um ainda né Mas tipo assim Limita ela pra cacete agora né É Vai poder usar só um Ou será que se ela botar uma prótese A prótese também ganha os poderes Ah isso aí eu acho que não vai não É bugado isso aí né Isso aí eu acho que não cola não Mas pô Ela poderia Ela poderia criar um braço lá né Alguém botar um braço nela Que seria muito mais apelão Ah é mesmo É mesmo velho Uma prótese apelona Que atira Faz as paradas assim Que porra Que segura as pessoas né Pra ela conseguir controlar com a outra mão Isso aí ia ser apelão E cara E o poder dela Se tu for pensar O poder dela é basicamente É o mar pica de todos Sim Porque pelo visto Ela consegue controlar qualquer pessoa Se ela controlar o capitão pátria Por exemplo Ela destrói o mundo O único jeito dela ser mais apelona Seria se ela pudesse controlar O que os outros iam fazer Pela mente Exatamente Ela não precisasse tocar né Já pensou Ela aprende a fazer isso Sem um braço E isso pode acontecer ainda hein Caraca Ia ser apelação Caraca Papo reto velho Ia ser apelação Porque tem um momento Que ela fala assim Que o menino lá O André Pergunta pra ela Como é que tu Tu tá indo tão longe Aí ela fala assim Os remédios me controlavam Ou seja Sem os remédios Ela vai ficar sem limite Papo reto É tipo E se ela E se ela Aprender a usar esses poderes Com a mente Meu irmão acabou Já pensou Ela é pique a Wanda Que só sabia Do potencial dela Tipo 10% Exato Nossa mano Ela tem potencial Pra ser mais poderosa Do universo de The Boys Caraca Papo reto E é uma personagem legal tá Gostei muito Muito boa Além de ser muito poderosa E tu acha que ela vai estar Na quarta temporada de The Boys? Hum E foi Vamos falar da cena Pós créditos? Vamos A cena Pós créditos Ó Tem uma parada No Gen V Que é a floresta E todo esse colégio Para alunos mais novos É uma fachata Só pra eles poderem Pegar esses alunos Botarem na floresta Que é um hospício E estudar eles Eles matam lá Torturam um monte de merda Irmão Pro bruto Que quer acabar com os supers Ele achou uma mina de ouro Esse cara Pô Ele pode fazer tanta coisa agora Sabendo dessa floresta A próxima temporada Promete demais Tá maluco? E inclusive Inclusive Como ele odeia Os supers Tem a parada Tem a parada do vírus Lá Caralho Vírus Que é contagioso Porque tipo assim O médico foi de base Mas e aqueles corpos Que ficaram pra trás Morto lá Caralho Isso aí vai ser loucura Eu achei que quem ia aparecer Era o Hugh Não sei porquê O Hugh e Hugh também Ninguém gosta dele Eu não gosto dele não Ah eu gosto dele Mas o bruto é mais pica O mais legal o bruto achar Ele soltou a frasezinha dele Bando de babacas E eu vou te falar E também teve lá o final Dos quatro lá Da Marie Do André Da Jordan Lee E da Emma Ele ficou muito agoniado Eu queria saber Caralho O que aconteceu Onde que eles estão Eu acho Vou lançar uma teoria minha Eu acho que eles estão lá No subsolo Do prédio da Vot Lá embaixo Pode ser Eu acho que eles vão estar lá Pode ser Tem debaixo da terra Lá no fundo do prédio da Vot Logo abaixo dos sete Se eles fugirem Já vai ter logo um capitão pátria Pra eles encontrarem Caraca E se tipo assim Se o bruto pegar E Porque o bruto vai ver essa galera Sim Entendeu? E como ele conhece bastante da Vot Ele vai saber Que manipularam aquilo ali Vai mesmo? Se ele for atrás dessa galera Pra ajudar os The Boys Aí pudeu Porque tem a Marie Que é brava pra cacete E tem o Jordan Lee Porque o André Ele já tá nerfando ele Já tão nerfando ele Aham Ele já não vai poder Mano usar tanto poder É porque ele tem aquele problema No cérebro Tumor E a menina Emma E a menina Emma também Nerf pra cacete Então a Marie E o Jordan Lee Vai ser pegado Porra E ó Essa série do J&B Eles citam Eu não lembro agora Quanto tempo depois da terceira temporada Do The Boys é aquilo Não cita quanto tempo Mas Parece ser Alguns meses Ou um ano Então Porque se eu não me engano No final da terceira temporada No final da terceira temporada Do The Boys O Bruto descobre Que tem um ano de vida Lembra? Ah Então não pode ser um ano depois Não Ou seja Ele tem o tempo de vida E ele tem que fazer Essa parada da floresta Render Porque ele vai morrer É Eu acho que o Bruto Vai tomar o composto V Vai virar um super De feixe Pra não morrer Pra não morrer Pra tomar o definitivo Eu acho que vai O definitivo E eu acho que ele E o Capitão Patria Vão morrer lutando Contra o outro No final da série Tu acha? Eu acho que isso vai acontecer Faz sentido Faz sentido Mas dito isso A temporada é bem boa E eu já tô ansioso Pra segunda temporada Mano Papo reto Eu também Mas antes vai vir A quarta de The Boys Vai vir a quarta de The Boys E tem que ver também Se a Gen Gen V já foi renovada Pra segunda Não foi? Foi Foi Então É E outra coisa Se a quarta de The Boys Vier No prazo C Que é ano que vem Então teremos Gen V esse ano The Boys ano que vem E Gen V no outro ano Então Tamos Delícia Recheado de The Boys Por bastante tempo Delícia Ai que delícia Delícia Chegando? Chegando? Sem jeito Chegando? 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 Chegando?